Qual o melhor jeito de lidar quando sentimos ciúmes? O ciúme primeiro, ele é positivo? Até certo ponto sim, porque em algumas relações a falta extrema de ciúme parece desinteresse. Então você não pode ter assim, ah, faz o que você quiser, eu não tô nem aí, porque parece que é desinteresse. Mas até certo ponto, ele não pode ser aquele ciúme de desconfiança, você precisa confiar na pessoa. Tipo assim, aquele ciúme doentio, né, de muita cobrança e até agressivo às vezes, né, isso não é positivo, né, Titi? Bem antes disso. Bem antes ele já deixou de ser positivo. Então é preciso ter muita conversa e muito controle. Pensa comigo, se você não confia na pessoa que tá dormindo com você, você vai confiar em quem? Tá tudo errado na relação. E isso tem que ser exposto pra quem é muito ciumento. Peraí, nós vamos partir do princípio que você confia em mim. A gente não pode partir do princípio que você tá sempre desconfiando. Pra aí a gente tem uma conversa. Mas tem sim um ciúme saudável, eu acho que até certo ponto faz bem pra relação. Esse ponto, esse ajuste vai existir em cada relação. E não tem como eu definir aqui os pontos. Agora, bem antes de ser agressivo, bem antes de ser invasivo, eu sou totalmente contra em mexer telefone de namorado, namorada e vice-versa. Não pode de jeito nenhum, a não ser que alguma situação fale, peraí que eu quero ver, eu quero ver, me mostra. Não é pegar escondido, não é verificar e quebrar a privacidade da pessoa. Você falou a palavra final aí que é a privacidade. Independente do casal, tem um indivíduo, você é redundante, um indivíduo individual. Existe o eu, existe o você. E aí quando você invade essa privacidade, quebra uma barreira. Exatamente, porque essa barreira, o que que é? É onde você trabalha a sua personalidade. Talvez eu possa estar sendo charmoso como uma pessoa, pra poder, dentro de um âmbito de uma conversa, de um, sei lá, gravando um negócio, fazendo um podcast e tal, pra fazer aquilo acontecer. E talvez quando você quebra a privacidade, você vai ter a sua interpretação daquilo. Entendeu? Então a privacidade é extremamente importante pro ser humano conseguir ser quem ele é. É tão louco, porque às vezes conversando a pessoa não consegue entender a sua interpretação, quanto mais interpretar um texto de uma situação que você não tá vivendo, né? Exatamente. Aí é foda. Por isso que a gente vê como é que o nosso judiciário bate cabeça de noite, né? Porque pra interpretar é muito difícil.